Começou, hein? Você tem que narrar Qual o nome dela, Antônio? Antônio Antônio, por favor, compareça Essa é a Daiane Daiane do Antônio Essa é a bicicleta que até cama tem Banco de gelo Para ser 21 marchas Vai falando O modelo nacional com 21 marchas Com banco de gelo Banco de gel 21 marchas Freio a disco nas duas rodas Frio a disco com sistema ABS Um jogo de pastilha custa 25 reais Ferradura dupla No freio da frente Estamos falando de nada mais Nada menos Do que Daiane Mochila para bagagem Ferramentas Pronta para pegar a estrada Pneu slick Antiderrapante Essa é a Daiane Velocímetro Velocímetro digital Velocímetro digital Velocímetro digital Em breve No supermercado Perto de sua casa